E agora vamos falar da previsão do tempo para este fim de semana com Rosângela Rocha. Rosângela, e aí, chuva ou não este fim de semana? Olha, há previsão de chuva na região norte, pelo menos até o finalzinho deste mês de maio, tá? E são chuvas irregulares, como vem acontecendo. Já nas regiões centro e sul, o período chuvoso não deve passar desta primeira quinzena de maio. Nessas regiões, o clima já é de muito sol e calor, propício para o baixo índice da umidade relativa do ar. Isso devido à redução de nebulosidade e ao predomínio da massa de ar quente e seco, dupla que dificulta a respiração. Agora no mapa o tempo no Piauí. Neste fim de semana, o ar mais seco predomina, garantindo sol e tempo aberto na maior parte do centro-sul do Piauí, especialmente neste sábado. Já na região norte, sol com variação de nuvens e chuva de forma rápida, variando de moderada a forte, como deve ocorrer nas cidades de Lusilândia e de Teresina, onde a previsão é de chuva de curta duração, podendo ser acompanhada de trovoadas. Já nas cidades de Simões e de Uruçuí, a possibilidade de chuva já é bem pequena e o sábado promete ser ensolarado. Em São Raimundo Nonato, tempo firme durante todo este final de semana. Entre as cidades destacadas, as máximas vão de até 35 graus. Em Uruçuí, há apenas 30 graus. Em Simões, onde a mínima cai para 18 graus neste fim de semana. Em Simões e de Uruçuí, há apenas 30 graus.